Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. E nesse quarto tutorial de Canva, eu vou mostrar para vocês um recurso que é criado mais ou menos da mesma forma que os recursos que eu mostrei anteriormente. Eu tinha me concentrado nessa aba Educação, eu fiz um comunicado. Os demais seguem a mesma lógica de criação, de arraste de elementos e de edição de elementos textuais. A lógica é similar. Eu vou nessa outra aba aqui, Novidades. Eu vou clicar em Vídeos. Nós vamos criar um vídeo educacional. Eu já tenho um vídeo pronto. Só vou voltar aqui. Eu vou mostrar para vocês este vídeo. É uma cópia do vídeo que eu criei previamente para uma disciplina minha. Deixa eu deletar esse elemento aqui. Então, o que acontece? Esse vídeo aqui, eu vim nos templates de vídeo educacional, escolhi um template, dentre os vários disponíveis aqui, e comecei a editá-lo. Então, vejam que aqui, esses elementos, o fogo, o gif animado do fogo, a retorta, o vídeo do Homem das Cavernas, todas essas coisas foram adicionadas diretamente no Canva. E aí, o que eu tive que prestar atenção aqui é o seguinte, é a questão da duração daquele bloco. Então, como eu queria adicionar narração mais tarde, então eu precisei prestar atenção à duração de cada slide. Só que o Canva tem uma limitação. Cada slide dura, no máximo, 30 segundos. E quando eu fiz a narração fora, que é uma desvantagem do Canva, ele não permite gravar dentro da ferramenta. Eu tenho que gravar externamente, subir o arquivo MP3. Então, eu tive que duplicar alguns slides, e fazer durar 30 segundos um, e sei lá, 15 segundos outro, para poder combinar com a minha narração. Mas, em suma, aqui está um vídeo que eu criei. E o procedimento básico, eu viro aqui e escolhi um tema, né? Então, eu quero fazer um tema educacional. Ele vai me dar algumas propostas de vídeos. Eu posso selecionar, inclusive, por cor, como eu já tinha feito nas outras vezes. Não gostei muito desse, mas vai esse aqui. Vou personalizar o template. Vejam que o processo de criação é similar. E, o que eu preciso fazer agora é, aos poucos, adicionar os elementos que eu preciso. Então, vejam. Aqui, ele já adicionou dois slides. Obrigado por assistir. E, dê like, comente e se inscreva. Então, eu posso editar o texto, para deixar em português. Opa. O caps lock ligado. E aí, eu vou na caixa de baixo. E inscreva-se. Ok. Ok, bom. Eu vou precisar, sei lá, quero fazer um vídeo que tenha, vamos supor, cinco momentos. Então, eu posso, simplesmente, duplicar essa página. Posso duplicá-la, quantas vezes eu precisar. Sendo que ele vai duplicar, exatamente com as características do vídeo. Então, eu clicando nessa parte inferior aqui, ó. Onde tem o tempo, a duração. Ele está durando 6,1, 5,1 segundos. Eu vou colocar aqui, 30. Então, automaticamente, esse slide aqui, ó. Aumentou o comprimento dele na linha do tempo. Aí, vamos supor que eu queira que os demais tenham 30, eu posso fazer um por um. Ou eu venho aqui e deleto os demais elementos. E, simplesmente, pego esse que eu passei para 30 e duplico. Ok? Bom. Eu vou me apresentar. Posso, inclusive, adicionar elementos gráficos, né? Por exemplo, eu já fiz o upload do logotipo da minha universidade. Então, vou adicioná-lo aqui. Ok? E posso adicionar outros elementos. Elementos, por exemplo, vou botar aqui um átomo. Já que a minha disciplina é química. Então, vamos ver o que aparece de átomos. Olha, eu gostei desse átomo animado aqui. Vou colocar ele aqui. Está animadinho, está bonitinho, né? E posso, ao colocar essa imagem, ter a intenção de ilustrar algo que eu vou falar no meu vídeo. Posso botar também outros elementos. Posso colocar uma molécula. Certo? Coisas que tenham a ver com o conteúdo oral. Que eu vou apresentar. Então, eu vou editar aqui. Estou colocando textos genéricos, tá, pessoal? Ah, eu quero adicionar mais um slide de 30. Vou duplicar. Vou colocar um vídeo. No próximo slide duplicado, eu vou tirar essa molécula e vou botar aqui um vídeo que recaia nessa descrição molécula. Vamos ver o que aparece. Ah, tem uns vídeos legais aqui. Vou colocar aqui. Ok? Ok, vamos só ajustar o tamanho. Essas coisas aí. Tá? Mas, ok. É fácil colocar conteúdo extra no Canva. Tá? A parte mais difícil de fazer o vídeo e a parte que eu tive que quebrar a cabeça para descobrir é o seguinte. Bom, já tem lá todo o meu conteúdo. Tem a duração dos slides. Eu botei aproximadamente 30. E eu quero agora adicionar um áudio. E eu não posso gravar um áudio pura e simplesmente. O que eu posso gravar é eu venho aqui nos uploads e eu posso gravar a mim mesmo. O que que eu posso gravar? Tá? Eu posso gravar câmera, câmera e tela ou só tela. Mas ele vai usar o OBS Studio para fazer essa gravação. Ele vai conseguir adicionar áudio? Vai. Só que tem um problema. Ele vai adicionar um áudio com um vídeo. Querendo ou não vai sair no formato de vídeo. Então, se eu tenho a intenção de mostrar o meu rosto tudo bem. É uma opção viável. Então, eu vou fazer aqui. Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo curta, comente e se inscreva. E aí o vídeo está lá. Eu vou salvar e sair. E ele realmente colocou um vídeo com um áudio no último slide. mas vamos supor que não seja isso que eu queira fazer. Eu quero gravar um áudio meu mesmo. Ele vai fazer a gravação pelo OBS ou por outro dispositivo de câmera digital. Eu não quero isso. Eu quero apenas um áudio puro sem o meu rosto. Eu quero só áudio. Como que eu posso fazer? Bom, a maneira que eu encontrei para fazer é o seguinte. Eu gravo o áudio externamente. Eu fico passando os slides no computador e eu gravo, por exemplo, a minha narração no celular. E aí eu salvo um arquivo MP3. Pode dar um pouco de trabalho porque alguns celulares como o meu não gravam em formato MP3. Ele grava em AAC. Então tem que ir na internet converter para formato MP3. E aí eu posso fazer o upload do meu do meu arquivo de texto. Esse aqui é para o outro vídeo sobre o fogo. Não serve para o vídeo que eu estou criando agora. Mas faz de conta que sirva. E eu arrasto ele para cá. Então veja. Agora eu tenho um áudio que está acompanhando o meu vídeo. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Isso é uma desvantagem do Canva. Eu não gostei muito, mas o processo de criação dos slides do vídeo é muito mais facilitado nele do que nos editores de vídeo que eu costumo usar. Eu vou ter que botar, dar o play no meu áudio e descobrir onde no áudio eu mudo o slide. O assunto do próximo slide eu vejo, ah, em tantos segundos eu mudei de assunto. Então, eu adiciono tantas cópias daquele slide quanto for necessário até fechar o tempo que eu preciso. Lembrando que o tempo máximo é 30. Se eu tiver 61, eu tenho que fazer 3 vídeos, 2 de 30 e 1 de 1 segundo ou outra divisão que vocês acharem mais cômoda. Mas, fazendo isso, o vídeo terá áudio e terá as devidas animações. novamente eu posso compartilhar com pessoas colocando seus e-mails dando poder de acesso posso postar no Classroom posso postar no Teams e posso baixar em formato MP4. Essa aqui é uma coisa muito importante que dá para fazer. Também tem uma outra opção de gravar áudio por slide e aí baixar apenas aquele slide por exemplo a página 1 vamos supor e depois subir esse vídeo e colocá-lo no lugar do slide. Eu não acho essa opção boa mas é uma possibilidade. E clicando no botão baixar nós podemos finalmente criar nosso vídeozinho. As demais opções de criação são padrão. Basta escolher o tema escolher o material que vocês querem colocar e simplesmente arrastar para dentro do vídeo do Canva. E é isso aí gente é um processo de criação bastante simplificado só complica na parte do áudio. Espero que vocês possam aproveitar essa dica e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!